Fala pessoal, hoje estou ensinando a vocês a como mudar o idioma do aplicativo da Netflix O procedimento é bem fácil e bem simples Se você não for inscrito no canal já vai se inscrevendo e se possível já vai deixando aquele like Que ajuda bastante Vamos estar vendo o aplicativo da Netflix Vamos estar vendo aqui em More, no canto inferior do lado direito No rodapé do aplicativo Depois vamos estar vindo aqui nessa segunda opção aqui A Code Depois pessoal, vamos estar rolando aqui para baixo Vamos estar escolhendo a conta para estar realizando a alteração do idioma E vamos estar vindo aqui em Change Em linguagem Aqui vamos estar procurando para o português Vamos estar marcando a bolinha Vamos estar rolando aqui para baixo Vamos estar desmarcando esta caixinha aqui de English E vamos estar realizando um Save Após clicar em Save Vamos estar localizando o ícone do aplicativo da Netflix Vamos estar pressionando Depois vamos estar vindo aqui em Informações da App Depois vamos estar vindo aqui em Forçar Parada Para abrir esta janelinha Vocês vão estar confirmando e dando OK E após realizar esse procedimento Vocês podem estar abrindo o aplicativo da Netflix Que o idioma vai ser alterado Pessoal, o vídeo tutorial foi esse Se vocês gostaram, deixe o like Se inscreva no canal Qualquer dúvida pode estar deixando aí no campo dos comentários Que eu estarei respondendo E até o próximo vídeo